Bom dia, mais uma vez aqui, né, com a aula de ciências, que o nosso assunto é o som e a vibração da matéria. Bom dia, todos pegam seu livro na página 100 para acompanharmos a nossa aula, que vai ser bem legal, certo? Então vamos lá, procura a página, no livro de ciências, página 100, e o nosso assunto é o som e a vibração da matéria, ok? Todos acharam? Então todos acompanhando. Vamos lá, todos na página 100, né, e vamos todos acompanhar o nosso conteúdo, que vai ser bem interessante. Nossa voz, uma música que escutamos no smartphone e o barulho que uma moeda faz ao cair no chão, são diferentes exemplos de som, né? O que escutamos no smartphone e o barulho de uma moeda que cai no chão, são diferentes exemplos, né? Apesar de serem diferentes fontes, que é o smartphone e a moeda são diferentes fontes, todos os sons citados têm algo em comum. São produzidos por vibrações, tanto um como o outro são produzidos por vibrações. Os sons acontecem sempre que existe uma fonte de vibração, por exemplo, quando cai a moeda no chão, né, é uma fonte de vibração. Aí por isso que ouvimos sons, que geram ondas sonoras e um ambiente para essas ondas se espalharem. Esse ambiente pode ser o ar, a água e até mesmo materiais sólidos. Nós percebemos o som por meio do nosso órgão auditivo, por meio do nosso órgão auditivo, que é o ouvido, né? É por onde nós ouvimos os sons. É ele que capta as ondas sonoras e as envia ao nosso cérebro. Ele capta, né, o ouvido e envia para o nosso cérebro. Que vai interpretá-la e armazenar as informações e sensações dos sons. Cada um, né, tem um som diferente. Aqui, vocês podem observar, né, que as ondas sonoras são armazenadas através das sensações, que nem vocês podem observar. Existem sons que são harmoniosos e sons que são desornados. O que os diferencia é que os sons harmoniosos são gerados por ritmos, internacionalmente ou não. Enquanto os sons desornados são feitos sem ordem, sem ritmos. Sem ritmo algum, né? São feitos sem ordem e sem ritmo algum. Vamos ver também, aqui na página 103, ou aliás, vamos ver também na página 101, que aqui fala sobre os instrumentos musicais. Que através dos instrumentos musicais também gera sons. Então, os instrumentos musicais são ferramentas inventadas para fazer sons manipuláveis que compõem as músicas e são classificados de acordo com a forma a qual emitem seus sons. Nos instrumentos musicais, nos instrumentos musicais, nos instrumentos de sopro, a pessoa usa o impulso de seu sopro para vibrar o ar. Quando é um instrumento de sopro, ele usa o seu sopro para vibrar o ar. Que vai passar para dentro do instrumento, né? O sopro irá passar para dentro do instrumento e a vibração resultante vai gerar um som. Através do sopro, né? Vai gerar um som. O trombone, o saxofone, a clarineta e o oboé são instrumentos de sopro. Esses são instrumentos de sopro. Instrumentos de cordas, o som é o resultado da vibração causada ao se manipularem as cordas, né? Porque tem que mexer nas cordas para dar vibração e sair o som. Por exemplo, o violino, o berimbau, o violoncelo e a cintara são exemplos de instrumentos de cordas, né? Que é através das cordas que sai o som. Já no instrumento de percussão, o som é o resultado da vibração de uma membrana, como o tambor ou o bumbo, ou pela vibração gerada pelo impacto dos dois ou mais corpos, como é o caso do chocalho. Os instrumentos eletrônicos são os que emitem sons que são gerados eletricamente. O teclado eletrônico e o sententizador são exemplos desses tipos de instrumentos. E a voz humana? A nossa voz é o resultado da vibração de membranas elásticas localizadas dentro do nosso pescoço, chamadas de pregas vocais. Então, essa membrana elástica, ela é que tem no nosso pescoço, ela é chamada de pregas vocais. Mas, elas vibram graças à passagem do ar que sai dos nossos pulmões. É por isso que não conseguimos falar direito quando estamos sem fôlego. Para produzir a fala de formas diferentes, nossa língua, a cavidade bucal e os músculos dos nossos tórax se movem. Nossa boca, nosso nariz e nosso tórax servem como aplicadores do som com a nossa voz. Eles servem como aplicadores do som da nossa voz. Como se fossem verdadeiras caixas de ressonâncias. E por isso que quando temos problemas respiratórios, olha, bem interessante, quando temos problemas respiratórios, ou tampamos o nariz, que às vezes a gente está gripado, o nariz fica ali, a gente fica sem passar o nosso alto, dizem que o nariz da gente fica entupido. Nossa voz também se modifica. Quando a gente está com o nariz entupido, a voz já se modifica. Quando falamos ou produzimos algum som com a nossa boca, o ar é expelido por ela. Por isso que ficamos sem ar, quando falamos sem parar. Por isso temos que falar calmamente, né? Aí os sons dos animais também, né? A gente ouve os sons dos animais. Vários animais produzem sons diferentes para finalidades diferentes. As aves, por exemplo, usam o seu canto para retrair as fêmeas de sua espécie. Ele já usa o canto dele para retrair as fêmeas de suas espécies. Intimida rivais e outros animais que invadem o seu território. E até mesmo para só alertas contra os predadores, né? São as defesas deles. Os sapos, as rãs e as pererecas macho usam seu coaxá para atrair parceiras. E os grilos emitem seus criquilá roçando as partes duras de suas asas. Uma com as outras, com o reco-reco, que é um instrumento de atrair parceiras, né? Aqui o grilo não é com o bico, né? É com as asas que faz aquele som para atrair as parceiras. Aí aqui, por exemplo, nós temos aqui o cachorro. O som do cachorro que o cachorro faz é ao. O do gato, miau. O do porco, nhoque-nhoque. E do passarinho, fio-fio, não é verdade? Cada animal produz seu próprio som. Bom, aí aqui, mantendo a saúde auditiva. Sabemos que nós temos que manter a nossa saúde auditiva. Como nós devemos manter a nossa saúde auditiva? Então, a melhor forma de zelar a nossa audição é não usar sons altos, usar sempre baixinho. E sempre quando for usar um fone de ouvidos, você coloca no mínimo, no som mínimo que puder. Porque temos que zelar a nossa audição. Porque você sabe que nós perdemos a nossa audição com sons altos. Então, para melhor entendimento da nossa aula de ciências, nós vamos responder a páginas 103, 104 e 105. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. E vamos responder bem direitinho que na próxima aula nós iremos fazer a nossa correção. Certo? Beijo. Fique com Deus. E até a próxima aula.